Olá, eu vou apresentar para você a Batedeira Belagio da Britânia. Ela vem com 4 velocidades, mais a função pulsar e 4 regulagens para melhor se adequar aos mais variados tipos de receitas. Ela tem duas tigelas, uma com a capacidade para 2.5 litros e a outra com a capacidade para 1.5 litros. Ela pode ser usada como portátil. Ela tem uma tigela giratória por sistema de roletes e um botão ejetor para retirar os batedores sem sujar as mãos. Uma plataforma basculante que facilita o acréscimo de ingredientes e a movimentação das tigelas. E ela é bivolt e acompanha o manual de instruções e o certificado de garantia. Essa é a Batedeira Belagio da Britânia.